A farmácia popular é um programa do governo federal para o fornecimento de medicamentos de uso continuado. Aqueles medicamentos que a gente usa para hipertensão arterial ou diabetes mellitus, por exemplo. Esses medicamentos são fornecidos em farmácias privadas que se credenciaram no Ministério para fornecer esses medicamentos. Esses medicamentos são medicamentos genéricos e prescritos em serviços do SUS, em serviços públicos de saúde.